Bom, a gente separou aqui duas dicas para trabalhar em dupla. A primeira delas é a questão de não disputar a cena. Então, a gente, com o tempo, claro, isso foi acontecendo há um tempo, a gente percebeu que eu não preciso estar na mesma cena que o Fábio, Fábio não preciso estar na mesma cena que eu. Mesmo que esteja acontecendo em um momento só, a gente se posiciona de forma que eu sei que ele está pegando o outro diferente, eu estou em outro, e isso enriquece demais o trabalho. Então, a gente não precisa estar os dois ali competindo na mesma cena. E, às vezes, acontece, por exemplo, eu estou fazendo um refranço da noiva, o Fábio está pegando um detalhe que ela não está nem vendo. Isso também ajuda a fazer detalhes e enriquecer o trabalho da hora da entrega. Então, a primeira dica é essa, não discute a mesma cena. E, nesse caso, a gente aproveita para trabalhar com uma lente. Cada um tem a sua lente. Peraí, vamos fazer o seguinte.